Fala galera, eu sou Cassio JC, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando para vocês a nova música do Gio Satriani, Night in Night eu vou estar mostrando aqui o tema para vocês, como é que toca, eu vou estar mostrando bem lentinho aqui, passo a passo então já deixa aquele joinha aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir Se inscreve no canal e até o próximo vídeo Bom, então essa música, o tom original dela é meio tom abaixo Eu estou tocando na afinação normal E o Dior Satriani toca meio tom abaixo Então pra mim, poder utilizar a minha guitarra e não precisar afinar meio tom abaixo O jeito que eu estou ensinando pra vocês aqui é na afinação padrão Então ficou no tom de Dó menor, tá? Então seria aqui, corda 4, casa 10 Corda 3, casa 8 Corda 2, casa 8 Corda 1, casa 8 E corda 1, casa 11 Depois volta Casa 8, corda 1 Casa 8, corda 2 Casa 8, corda 3 E casa 10, corda 4 Então seria assim Você viu que eu deixo o dedo deitado aqui, né? Pra ficar mais fácil pra fazer Então, ó Certo? Certo? A segunda frase ele vai tocar aqui, ó Vai ficar, então Casa 10, corda 4 Casa 8, corda 3 Casa 8, corda 2 Casa 8, corda 1 Casa 11, corda 1 Casa 15, corda 1 Casa 11, corda 1 E casa 8, corda 1 Bem devagar De novo Então agora eu vou tocar pra vocês os dois O primeiro exemplo e o segundo Agora o terceiro exemplo Pra essa terceira parte Essa terceira parte seria assim, ó Mais devagar Então seria Casa 10, corda 4 Casa 10, corda 3 Casa 10, corda 2 Casa 8, corda 1 Casa 11, corda 1 Casa 8, corda 1 Casa 10, corda 2 Casa 10, corda 3 Casa 10, corda 4 E depois vem aqui Pra casa 8 Corda 3 E finaliza aqui Na casa 10, corda 4 Então devagarzinho Isso daqui, ó De novo, ó Fazer ele normal Agora o número 4 Que seria assim, ó Então seria Casa 10, corda 4 Casa 8, corda 3 Corda 2, casa 8 Corda 1, casa 8 Corda 1, casa 11 Então, ó Certo? Depois vem aqui 15, casa 15, corda 1 Depois 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 vem aqui Casa 11, corda 1 Então Até agora Tá isso aqui, ó E dá o bend aqui Então seria Na casa 18 De novo Então agora A gente vai fazer O exemplo número 5 O exemplo número 5 Seria assim Devagar Devagar Seria assim Seria então Na corda 1 Na corda 1 Casa 11 Certo? Então seria assim Certo? E agora a penúltima parte Desse solo Que seria aqui, ó Devagar Devagar Mais devagar Então ele seria aqui Na casa 10, tá? Então seria Corda 4 3 2 Na casa 10 Corda 1, casa 8 Corda 1, casa 13 Corda 1, casa 8 Depois volta na casa 10 Casa 10 Corda 2 Casa 10 Corda 3 Casa 10 Corda 4 Depois vai pra casa 8 Corda 3 E volta Pra casa 10 Corda 4 Então devagar, ó De novo, ó E agora o final O final desse solo Que é aqui Então seria aqui, ó Casa 18 E casa 21 Então você vai dar o bend Com esse dedo aqui Na corda 2 Casa 18 Na corda 1 Casa 21 Na corda 2 Eu ponho esse dedo Só pra apoiar, tá vendo? Então eu faço assim, ó Tá vendo? Eu dou o bend Levanta a corda Então eu preciso desse dedo aqui Pra apoiar, ó Tá vendo? E depois vem Casa 17 E 20 Então 17 na 1 E 20 na 2 E depois Vem pra 15 18 E a mesma coisa Então você faz Duas vezes aqui Na 18 E 21 Aí depois Você faz Uma vez Aqui Na 17 E 20 E depois Uma vez Na 15 E 18 E depois Faz de novo A mesma coisa De novo Certo? Bom galera Então esse foi o solo Do Joyce Atriani Da música Nighting Então já deixa Aquele like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com alguém que vai curtir E também eu tô deixando aqui O meu Instagram Pra você me seguir lá Então é isso aí Valeu E até o próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto